e fala rapaziada gabriel ferreira aqui para mais um vídeo e hoje vou falar de um assunto que eu tive bastante dificuldade quando eu comecei que foi precificar o meu trabalho né quando a gente tá começando tudo é muito novo né e precificar foi uma coisa assim que eu tive bastante dificuldade eu comecei a ter mais noção de precificar o meu o meu trabalho quando eu criei o meu abri o meu primeiro escritório né que aí foi aonde eu eu comecei a me comportar mais como empresa assim digamos assim né e eu lembro que eu fiz um workshop com outro outro fotógrafo amigo meu e a gente trocava bastante ideia sobre essa essa coisa de precificação né eu acredito que pra gente ter uma base de preço é é muito bacana que tu tenha primeiro é o cálculo dos teus custos mensais né não adianta tu tu ter um valor né tipo tu querer cobrar um valor se esse valor não condiz com a tua realidade tipo tu querer cobrar é muito perto do teu custo mensal né então essa conta ela não vai bater mas pra gente ter uma base mais ou menos assim de valor a gente precisa fazer aquela famosa pesquisa de mercado né como é que se faz isso primeiro que tem que te posicionar no mercado é posicionar como se fosse tipo a onde é que eu tô hoje eu sou um iniciante eu sou um cara que já tô mais avançado eu sou um grande líder do meu mercado o grande líder é aquele que a gente sabe que é o fotógrafo que a cada dez pessoas nove vão falar naquele fotógrafo digamos assim né então essa pesquisa também é legal fazer com as noivas com as pessoas que te contratam né pode perguntar já que eles são seus clientes né se tu fechar o contrato com essas pessoas perguntar tu tu veio primeiro até mim tu conversou com outros fotógrafos pegou orçamento né então essa pesquisa com o teu cliente ela é mais fácil uma outra uma outra opção de pesquisa de mercado é o network com outros fotógrafos né tu conversar com as com os fotógrafos que estão aí no teu mercado que são teus concorrentes digamos assim né conversar sobre valores né abrir os teus valores perguntar os valores deles até é para ajudar o mercado a evoluir né então quando a gente quando eu fiz esse esse workshop com esse meu amigo a gente meio que denominou alguns fotógrafos assim a qual que a gente acha que é o líder do mercado ae fulano de tal ou trocar uma ideia com fulano para ver quanto ele cobra essas coisas assim o que que ele entrega então é e qual qual são quais são os outros fotógrafos que a gente acha que está mais ou menos nosso nível assim é de trabalho de entrega de de cliente e a gente trocou uma ideia com esses fotógrafos também sobre valores sobre é como eu falei entrega de trabalho também não adianta tipo tu querer cobrar um valor x e ter 80% desse valor x de entrega de livro de quadro de enfim de material né então essa conta também não vai fechar então foi mais ou menos assim que a gente chegou num valor né até hoje a gente se fala e troca ideia de valores assim ó seguinte eu acho que no próximo ano vou ter que aumentar um pouco o meu valor aí todo mundo já dá aquela pensada daquela calculada para fazer os reajustes também né essa conta do custo fixo é importante né para tu chegar ao teu valor x como eu falei também não adianta tu querer cobrar a mesma coisa do cara que tá no teu nível ali de cliente nível de fotografia atendimentos coisas assim mas aquele cara tem um escritório aquele cara tem um monte de custo que tu não tem aí pode ser um pode vir a ser um problema para ti né então a dica é acho que esse é o segredo a dica é tu fazer uma pesquisa de mercado né o mais fácil é fazer com os clientes que já te contrataram né trocar uma ideia com eles como os outros orçamentos que eles que eles pegaram também e se o cliente não tem tantos orçamentos assim aí vai né pro network às vezes vão ter pessoas mais fechadas assim né que não vão querer te passar os orçamentos dela aí tem que fazer uma base de cálculo ali das pessoas que tu já tem né foi mais ou menos assim que eu consegui formular os meus valores né também pensando assim nos gastos mensais que a gente tinha e tal e conseguimos chegar naquele valor x né eu lembro que nossa quando eu comecei foi um bagulho muito louco assim porque literalmente eu não sabia quanto cobrar sabe então tipo se tu cobra muito barato vai ter pessoas que não vai te contratar porque é muito barato e se tu cobra muito caro talvez tu pode te assustar aquele cliente com teu valor e ele não vinha fechar né isso é do jogo normal é legal também saber qual tipo de cliente tu quer atender né tem vários tipos de cliente cliente o a aquele rico muito rico vai ter aquela pessoa de médio então tipo tem que ver né os clientes que tu quer atender isso é bem importante também né e eu lembro que quando eu quando quando as pessoas me pediam orçamento é tipo dá um ataque cardíaco assim meu deus qual é o valor que eu vou passar e eu não tenho orçamento pronto e ai meu deus e um problema muito sério é tipo se tu cobra um valor de uma pessoa pelo mesmo serviço aí vai lá e cobra um outro valor diferente ou a mais ou abaixo para aquela outra pessoa e pode vir a dar conflito futuramente então isso é uma coisa para ficar bem ligado assim né cobrem sempre sempre o mesmo valor independente com certeza em algum momento vai dar algum conflito com algum cliente e tipo tu vai ficar queimado no mercado isso é muito ruim né então cara não baixa o teu valor se teu valor é aquele agora na pandemia é claro né a gente tem que ter aquele jogo de cintura com o mercado e tal tá tudo muito instável né mas normalmente a gente procura não baixar os valores e conversando com o cliente sobre sobre isso né às vezes tu vai vai conversando sobre questões de parcelamento pagamento então é todo um jogo de cintura que tem que fazer né mas espero que eu tenha pelo menos clareado um pouco as ideias sobre como chegar um valor certo para cobrar do teu cliente e é isso galera espero que vocês tenham gostado e te inscreve aí no canal né para dar aquela aquela moral assim curte também o nosso vídeo comenta se tu gostou se tem alguma dúvida escreve aqui embaixo que a gente vai estar tentando fazer um vídeo aí mais breve possível para esclarecer essas dúvidas aí beleza valeu galera e aí e aí e aí